Olá, meninos e meninas! Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer esse gorro. É um gorro adolescente, é pré-adolescente, adolescente, pra adulto também, porém, pra adulto tamanho P, tá bom? P, M, médio, né? Se quiser maior, daí você vai fazer mais carreiras, tá? Coloquei aqui 66 pontos, mas você pode colocar mais na agulha, tá bom? Então, o tamanho aí é opcional. Ele não é difícil de fazer, é fácil. Ele usa muita repetição, então, é bem fácil de fazer, tá bom? Então, vamos lá para a lista de material. Então, gente, vou usar a lã TX500, vou usar essas duas cores, você pode fazer uma cor só, tá? Tô fazendo também reaproveitamento de lã, você pode reaproveitar as lãs se você quiser, tá? Mas você vai fazer uma cor só, uma cor que você quiser, tá bom? Essa daqui é a TX500, tá? Agulha número 5. E eu vou começar com essa, eu vou fazer só uma amostrinha. Pra você fazer, você vai colocar 66 pontos, 66, tá? Na agulha. Só que eu vou fazer só a amostrinha aqui da barrinha, tá bom? Alguns pontinhos aqui só pra mostrar a barrinha pra quem é iniciante. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos pra fazer junto com vocês, como se eu fosse fazer uma barrinha, né? Um simulado aqui, uma simulação. Vou fazer aquela barrinha, bem fácil, um por um. Faço um meia, um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um meia. Tricô. Meia. Tricô. Então, você vai fazer todos os pontos até o final da carreira, um meia e um tricô. E daí, no outro lado, seria o avesso, né? Que é o avesso, você vai acompanhar os pontos, tá? Um meia. Um tricô. Só acompanhando os pontos, ó. Um tricô. Meia. Tricô. Um meia. Tricô. Um meia. Tricô. Um meia, tá bom? Quer fazer oito, ou dez, ou doze, quantas carreiras você quiser, tá? Que é opcional. Então, deixa eu pegar aqui que eu já tenho uma pecinha adiantada aqui. Vou fazer com essa agulha aqui pra não ficar batendo na mesa, mas você pode usar agulha circular, agulha reta, tá? Normal que não é, o trabalho não é circular. Deixa eu medir aqui pra vocês quantos centímetros que deu aqui. Ó. Seis. Ó, deu seis centímetros, mais ou menos, tá? Seis. Em carreiras. Dez carreiras, tá? Dez carreiras. Seis centímetros. E aqui eu vou fazer assim. Vou passar pra outra lã. Se você for fazer de uma cor só, você vai continuar normalmente, tá? Eu vou passar pra outra aqui. Então, vou fazer assim. Gosto de amarrar aqui, prenda do teu jeito aí. Se quiser, pode fazer assim. Eu gosto, porque vai ficar bem firme. Assim. Vou tirar o primeiro ponto sem fazer. Se você quiser fazer com ponto de borda. Se não quiser, você pode... É... Tipo, fazer assim com ponto de borda, né? Pra facilitar a costura. Você pode fazer ele sem... Tipo, eu vou tirar ele sem fazer, mas você pode fazer ele, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Saiu aqui da agulha. Escorregou a lãzinha aqui. Deixa eu puxar ela. Deixa eu fazer o pontinho que ele escapou aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui por dentro, ó. Quando escapa, você faz ele de volta, ó. Com o fiozinho que ficou ali escapado, tá? Na verdade, eu teria que fazer esse primeiro ponto. Não era pra tirar sem fazer, tá bom? Deixa eu fazer ele. Que é melhor. Deixa eu só virar aqui e ajeitar, porque eu me atrapalhei aqui. Fazer direitinho. Recapitulando. Vou fazer o primeiro, porque aqui eu prendi o fio de outra cor, tá? Mas se você tiver fazendo com a mesma cor, você não precisa, tipo, trabalhar o primeiro. Pode tirar sem fazer. Aqui eu mudei de cor, né? O fiozinho aqui, depois eu empurro pro lado avesso. Então, vai ser assim. Um pontinho de borda. Dá uma apertadinha aqui nele. E vamos fazer... Três pontos tricô. Deu uma complicada aqui, mas é porque eu perdi os pontos ali. Mas, normal, né? Bem normal acontecer isso. Então, vou fazer aqui. Um ponto meia. Então, foi. Pontinho de borda, três tricôs, meia. Três. Tricô. Um meia. Até o final da carreira, assim. Três tricôs. Um meia. Três tricôs. Um meia. Três tricôs. Um meia. Três tricôs. Um meia. Então, você vai fazer em todos os pontos, tá? Até o final da carreira. Três tricôs, um meia. Três tricôs, um meia. E finalizando a carreira, ó. Que fiz um meia. E o último, eu vou fazer um ponto de borda. Fazer em meia. Agora, viro. Pro avesso. No avesso, vou acompanhar os pontos, tá? Ó. Tiro o primeiro. E aqui, eu tenho um ponto tricô. E três ponto meia. Então, agora, no avesso, vai ser um tricô e três meia. Ó. Um tricô. Três. Meia. Um tricô. Três. Meia. Então, agora, é só acompanhar os pontos. Um tricô e três meia. Agora, tô no direito. Tiro o primeiro. Sem fazer. Faço três tricô. Aqui, nunca vai mudar, tá? Essa parte aqui. Sempre vai ser três tricô no direito, tá? E no avesso, ele vai vir três meia, tá? Acompanhando como ele tá se apresentando sempre. Aqui no direito e no avesso. Então, agora, aqui, ó. Fiz os três tricô. Agora, aqui no ponto meia, ó. Vou fazer um meia e uma laçada. Daí, três tricô. Novamente. Um meia. Uma laçada. Agora, vai ser essa repetição. Três tricôs. Um meia e uma laçada. Então, até o final da carreira. Três tricôs, um meia, uma laçada. Então, vou continuar assim, fazendo três tricôs, um meia e uma laçada, até o final da carreira. Ó. Aqui no final, ó. Fiz os quatro tricôs. Aqui tem o meia. Fazendo, normalmente, o meia e a laçada, tá? Pra dar continuação. E o último pontinho de borda. Porque aqui tem que ser assim. Como é uma toca, então, vai ter que dar sequência. Quando costurar ela, tem que fechar certinho a sequência dos pontos, tá? Aqui, ó. Um três, é, três tricô, né? Daí, quando fechar, vai ficar aqui, aquele trabalhinho aqui, tá? Pra dar certinho o fechamento aí. Agora, no avesso. Tiro o primeiro. E vou fazer um tricô aqui na laçada, ó. E o próximo, um tricô. Então, agora, vai ser assim, ó. Três meia. E dois tricôs. Inclusive, a laçada em tricô. Três meia. E dois tricôs. Três meia. Dois tricôs. Então, agora, vai ser assim, tá? Três meia e dois tricôs. Ó, agora, nessa carreira, tira o ponto de borda. Três tricôs. E dois meia. Agora, aqui, não tem laçada nada. Vou só continuar acompanhando os pontos, tá? Ó. Três tricôs. E dois meia. Três tricôs. E dois meia. Então, agora, nessa carreira, é só acompanhar os pontos, né? Três tricôs e dois meia até o final da carreira. Agora, no avesso, novamente, eu vou acompanhar os pontos. Tiro aqui, ponto de borda. Faço dois tricôs. E três meia. Dois tricôs. Três meia. Então, agora, a sequência é essa, tá? Dois tricôs e três meia. Acompanhando os pontos até o final da carreira. Ó, agora, novamente, na direita, ó. Vai ficar assim, ó. É fácil de fazer esse ponto, porque ele usa bastante repetição, né? Faz esse bloquinho, daí, só vai repetindo ele. Tudo repetido, ó. Então, por isso que ele é bem fácil de fazer. Só prestar atenção no primeiro aqui, os outros você vai repetir. Tira o primeiro, vou fazer os três tricôs de sempre. E aqui vai ser o seguinte. Eu preciso que esse ponto aqui passe por cima desse. Como o meu ponto, ele fica virado, então, eu pego ele por trás, tá vendo, ó? Vou introduzir a agulha por lá, por trás dele, ó. Tirar aqui. O seguinte, sempre vou fazer isso nos dois aqui, tá? Quando chegar nessa carreira aqui. Ó. E agora, eu vou devolver os dois pra agulha. Já explico aqui, ó. Porque eu quero que eles fiquem virados pra cá, tá vendo? Daí, agora, ó. Introduz a agulha por dentro dos dois, ó. Assim. E laço ali, ó. Trago aqui. Fiz um meio. Ficou um ponto só, tá vendo? Agora, já faço a laçada aqui. Peguei os dois juntos, já faço a laçadinha pra formar o próximo, tá? Essa trama aqui. E agora, só repito. Só vai repetir o que fez ali em todos eles, ó. Por trás do ponto. Pego. E o outro também. Ó. Virei eles. Devolvo pra agulha da mão esquerda. E... Agulhinha por dentro aqui, ó. Vou lá e pego o fio. Peguei os dois juntos, ó. Um ponto meio. E uma laçada. Três tricô. Novamente. Ó. E uma laçada. Três tricô. Vou virar os pontos. Devolvo. Introduzo a agulha, ó. Por dentro, tá vendo? Ó. Agora, eu vou lá e laço. Peguei os dois em meia. Faço uma laçada. Então, vou fazer isso em todos os pontos, tá? Vou repetir, ó. Fiz alguns com vocês. Um, dois, três, quatro. Agora, vocês vão fazer em todos eles o que foi feito ali. Ó. E agora, no avesso. Vou acompanhar os pontos, ó. Novamente. Dois tricô. Três meia. Dois tricô. Três meia. Agora, só tô repetindo o que foi feito aqui na carreira anterior, tá? Ó. Daqui, ó. Só repetição. A sequência é só essa que eu já mostrei. Então, agora vai ser só repetição, tá? Dessa trama. Ó. Dois tricô e três meia. Acompanhando os pontos, a laçada em tricô, até o final da carreira. Ó. Vai ficando assim, ó. Agora, só vai repetir o que foi feito aqui, tá? Nessa carreira aqui. Continuar acompanhando os pontos até o final da carreira, voltando acompanhando os pontos, pra daí pegar os dois juntos novamente, tá? Não esquecendo de virar o ponto. Pegar os dois juntos novamente e fazer a laçadinha. Toda vez que pegar os dois juntos, a linha e meia, você vai fazer a laçada a seguir, tá? Sempre assim. Então, é assim. Agora, continuar. Agora, não tem por que eu continuar, senão o vídeo vai ficar mais de uma hora, tá bom? Porque agora é só uma repetição também. Então, fiz aqui, ó, contando da barrinha até aqui, deu 22 centímetros, tá? Mas daí, você pode fazer maior ou menor, tá? Só continuar fazendo do jeito que tá fazendo aqui. Você pode fazer maior ou menor, só fazer mais carreiras, tá? Então, agora aqui. O que nós vamos fazer agora, ó, as diminuições. Vou pegar de dois em dois, assim. Vou ficar com a metade dos pontos daí. Tô no direito, vou fazer em ponto meia, tá? Pegar os dois em meio. Então, vou continuar até o final da carreira, assim, pegando de dois em dois. Ó, agora no avesso, não vou diminuir, tá? Vou só... Vou só, é, fazer toda a carreira em tricô. Toda a carreira em tricô. E agora, eu vou fazer, né, mais uma carreira diminuição. Novamente, pegando de dois em dois em meia. Tô no direito. Então, eu vou fazer assim até o final da carreira. Agora, você vai cortar o fio aqui, um tamanho que dê pra costurar. Colocar na agulha de tapeçaria. E vai pegar todos os pontos e passar pra cá, pra agulha, pra passar pro fio. E vai pegar todos os pontos e passar pra cá. Agora, vamos lá. Você pode costurar do seu jeito, se quiser costurar do jeito que eu vou costurar aqui, também fica à vontade. Ó, puxa bem aqui, vem bem aqui no primeiro ponto. E aqui você vai fazendo assim. Já acerte aqui certinho, ó, a carreira. Ó, aqui onde é que tem o buraquinho da laçada, não vou pegar assim, tá? Porque senão vai fechar muito o buraquinho, eu quero que ele apareça. E aí, se você não se importar, você costura aqui. Daí ele vai ficar muito pra dentro ali. Vou passar por dentro aqui do fio, ó. Ó, e daí você vai pegando de um lado e de outro, assim, os fiozinhos, deixa o ponto de borda pra dentro. Ó. Ó. Amém. Amém. Sempre vai dando uma esticadinha, já acerte aqui, ó. Também. E assim você vai costurar, vou costurar até na parte branca, daí já volto com vocês, porque é só continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Ó, agora aqui cheguei na parte branca, se você quiser, você pode colocar o fio branco, tá? Eu poderia continuar com esse aqui que sobrou do início, mas eu vou fazer com rosa mesmo, tá? Se você quiser, você troca. Ó, e vai continuar. Do mesmo jeito ali, ó, deixando o ponto de borda pra dentro. Outro. Outro. Amém. Amém. Ó, tá vendo? Praticamente nem apareceu o rosa. Aí, quando chega aqui no fim, eu gosto de amarrar, ficar bem firme, tá? Daí, você vai passar o fio, cortar menor, passar pra dentro e esconder entre os pontos, tá? Aquele arremate simples. Daí, fica assim, ó. Ó. Quase nem dá pra ver onde foi costurado, né? Porque é tudo cheio de buraquinho, ó. E assim vai ficar o nosso gorro. Olha, fica bem lindo esse ponto. Esse ponto é maravilhoso, né? Eu fiz a polaina com ele. Se você quiser, você pode fazer a mesma cor da polaina e fazer um conjunto, né? Quero fazer um cachecol também aqui no canal com ele. Daí, você pode fazer um conjunto, né? Pra doar. Pra usar. Pra presentear. Pra vender, né? Então, gente, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o teu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. E compartilha nossos vídeos. Não pule os anúncios, deixa rodar os anúncios, tá bom? Vá tomar uma aguinha enquanto roda. Faz um passo a passo, tá bom? Pra ajudar a nós comprar o material pra nós tá fazendo nossas videoaulas, tá bom? Beijos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.